O futuro não demora. O terceiro álbum do Baiana System marca os 10 anos da banda. Eu fui conversar com o russo passapulso Roberto Barreto sobre esse último trabalho. Veja aí como foi. O que já aconteceu, olha 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 o que já aconteceu com você. Eita, olha quem está aqui comigo. Ah, 10 anos de Baiana System consolidando aí mais uma vez um trabalho autoral e trazendo o russo uma identidade nos três trabalhos há uma costura, embora musicalmente se tenha grandes diferenças, né? Como é que você tem sentido isso hoje no público, seis meses depois do lançado? A ideia de continuidade do Baiana é muito forte. E aí quando falaram dois anos a gente pensou nisso, né? A gente pensou, tem 10 anos que a gente está, sei lá, pegando terapia, fazendo playson, fazendo parte de playson, fazendo saci pererê e disse assim, um pedaço que vira arapuca, que você chega com a base para a gincana da filha e eu escrevi arapuca e tal, como é que isso está acontecendo, como é que essas mudanças estão se dando e o disco que celebra a ideia de colaboração. O futuro não demora, na verdade, ele acabou tendo um discurso, vamos dizer assim, uma poética que ficou muito amarrado nele, né? No álbum, assim, a gente levou um bom tempo para fazer, foi um disco que a gente fez em um formato muito diferente do que a gente vinha fazendo, seja do Duas Cidades, que era o álbum anterior, seja dos singles que a gente ia lançando como tal que tinha uma outra velocidade, tinha uma coisa, o Duas Cidades já eram músicas que a gente vinha tocando a gente fez um mergulho mesmo, assim, de pesquisa, de entendimento, de percepção da cidade, de entendimento da gente mesmo, vendo o Salvador um pouco mais de fora. E na ilha foi muito interessante, nossa, tocar na ilha para as pessoas da ilha, fazendo músicas da ilha, pesquisando na ilha com as pessoas que estão se tornando nossos amigos ali, o Rizério, o Brito, todo mundo que a gente tinha convivido ali durante aquele ano para fazer o disco e depois estar tocando naturalmente ali no palco e as coisas que aconteceram, né? Com as transformações políticas que a gente está vendo aí, a coisa mais autoritária, ver como isso respingava na ilha, né? Como a coisa era matricial mesmo, como é matriz a ilha de comportamento do Brasil. Desses seis meses, assim, de trabalho já apresentado ao público, quais foram as reações que você diz assim, poxa, isso aqui é isso mesmo que a gente queria, ou então isso aqui a gente nem imaginava, mas, pô, trouxe, despertou isso também, sabe? Porque acho que a música, ela se completa muito no outro, né? O Futuro Não Demora, que seria para ser o show do disco, ele vira sul-americano show, porque depois que a gente pesquisa muito diáspora, muita ancestralidade, e a gente se pegou ali cometendo uma das injustiças ali, que a gente achava de momento no lugar de fala que a gente estava de pesquisa, que era não olhar para os nossos vizinhos, não entender os países aqui, as fronteiras, todos os exemplos do seu lado, parecia que estavam te gritando aqui do lado, e você, não, mas então, vamos voltar no tempo, a África e tal, e a galera falou, mas aqui também no nosso país aconteceu a mesma coisa, olha, preste atenção, a ditadura. De repente a gente encontra Manu Tchau, que faz a faixa de participação com a gente sul-americano, que compreendeu que a gente estava nesse aprendizado, e ele realmente já vem trilhando esse caminho já há muito tempo, em Barcelona, tinha público do Brasil, mas era ali numa metade-metade, tinha muita gente de fora, e as pessoas começaram a se comportar da mesma forma que se comporta nos shows no Brasil. E Manu Tchau cantou, e o discurso dele, como você falou, eu achei interessante de atualização, né? Atualização, a ideia de memória, de resgate, de tudo isso no sentido de atualização, que é o melhor sentido de todos. Acho que tem aí também uma força na hora que você diz assim, poxa, a gente entendeu que o show é uma coisa que acontece fazendo, né? Diferente daquilo que a gente pensou, programado, afinado, tudo ali orquestrado direitinho. O que foi pensado e planejado, e o que acontece quando o Baiano Assistem toca? Eu acho que uma coisa interessante que tem acontecido nos shows é que, de alguma forma, tem sido construído uns códigos, vamos dizer assim, de comportamento e de interação ali, que são muito naturais. Aconteceram de maneira natural e tem sido construído de maneira natural. As rodas, a forma que o público interage quando a gente toca um mantra no meio daquela explosão, a gente pega e faz um mantra ali só com guitarra, ou uma coisa mais com síntese, criando ambientes. As pessoas começam a entender aquilo. E Russo comentou recentemente numa entrevista que ele falou, poxa, eu achava que às vezes isso era uma coisa que tinha muito a ver com meus comandos, ou com dança, ou com coisa que eu vinha fazendo. Mas quando a gente chegou fora, por exemplo, que a gente toca em Barcelona, que a gente toca em Londres, e que aquelas pessoas não tinham aquele conhecimento daqueles signos, e que ele já não faz do mesmo jeito que faz no Brasil, as coisas aconteciam da mesma forma. Tá aí, esse é o Som da Bahia, disponível nas principais plataformas digitais. Corre lá pra ouvir. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia. Pra ficar por dentro de todos os nossos assuntos, você já sabe, Basta seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Pode ainda rever toda e qualquer edição da nossa temporada, acessando o nosso canal YouTube, ou ainda mandar aquele alô que a gente adora e tanto espera. 71-3116-7377, solterópolis, arroba de e-mail, ponto com. A gente vai, mas a gente sempre volta. E eu espero por vocês, boa semana, beijo grande e até lá. Deixa eu falar um... Criança na escola, venha na vitrola, centura de mole é pra dois. Toda a família começa de dois, trabalho é comida pra três. Fechando um arroz, comida no prato, chegando a visita é pra quatro. Polícia é educada, mas parte do ponto, guarda essa arma no fim. Eu sinto a presença de vocês. Moleque, dois, sete, cabopo. Nós dois, deixa eu falar. Oito, cavoco, dançando com a boca, espumando, com a boca, espumando de amor. Oito, cavoco, dançando com a boca, espumando, com a boca, espumando de ódio. Não tava na conta, né? É vai de capimprint. Varios, cap Adventures, colocando um local. Cheiro da erva sobrenatural. Não tava na conta, né? É vai de capimprint. Vários, cap곳, colocando um local. Cheiro da erva sobrenatural. É o que eu sinto! De capimprint, de capimprint. É de capimenin wo thereon. Tchau, tchau.